A costela de Adão É uma planta que tem ali a folha grande Mas ela é toda partidinha Toda rasgadinha Parece de fato uma costela E é uma planta que dependendo do tamanho do vaso Também ela vai crescer mais Ou não vai crescer tanto Se for um vasinho ali menor Então vai depender muito do tamanho do vaso Mas em geral ela não cresce tanto Ela não cresce muito Então ela é ideal também Pra apoiar em cima de um rack Pra colocar ali do lado do sofá Dá também pra criar ela na água Fica muito bonita Num vaso alto Num vaso mais alongado E aí é uma planta que não se restringe A um determinado ambiente Pode usar na sala, no quarto Na sala de jantar Ela vai ser muito bem vinda Inclusive na varanda E essa penúltima planta que eu separei pra vocês Foi a ficus lirata É uma planta muito linda E que cresce bastante Mesma linha da bananeira ornamental Essa planta ela é bem alta Usar ali do lado do rack da TV Apoiada no piso Não dá muito pra apoiar em cima de um móvel Ela vai precisar de espaço pra crescer Então ela cresce ali Chega de repente até o teto da casa Dependendo do tamanho do vaso Eu separei esse exemplo com ela ali Na sacada E chegando mesmo até o teto Dá pra colocar ali do lado do sofá Como a proposta da bananeira ornamental Ela super vai preencher aquele ambiente E vai completar a decoração já existente E antes de chegar na quinta e última planta Que é muito fácil de ter em casa Eu vou contar pra vocês que já tem vídeo no canal Falando de plantas na decoração Com outras plantas que eu não citei no vídeo de hoje Vou deixar na descrição do vídeo Assim que terminar esse vídeo Corre lá pra assistir Vou deixar um outro vídeo aqui do canal Sobre quatro plantas super fáceis de decorar Que eu tenho aqui em casa E que eu explico como cuidar dessas plantas Na descrição do vídeo Corre lá pra assistir Assim que eu falar da última planta Na decoração Que é muito, mas muito fácil De se ter em casa E ela é super elegante E eu estou falando da espada de São Jorge Dificilmente eu costumo falar de plantas Sem falar dessa em especial É uma planta muito, mas muito fácil De se ter em casa Muito fácil de decorar Porque ela cresce com muita facilidade Então quem tem dificuldade de criar plantas Não tem muita facilidade de cuidar Bem alinhada, bem elegante Então ela combina com aquela pegada minimalista Quer dizer, ela combina com qualquer estilo de decoração Mas num estilo minimalista Ela super se adequa Por ser esbelta Por ser alongada Sem tanta informação Então é uma planta que vai super se adequar A qualquer ambiente da casa Desde a área de serviço Ao banheiro ali Da suíte Porque a gente vai ser